E aí pessoal, beleza? Hoje estamos vindo falar pra vocês aqui do SuperLED DMAX 9000 lumens Esse SuperLED aí pessoal que tá no mercado já muito bem conceituado, né? Um SuperLED que tem o resfriamento a cooler, né? Como vocês podem ver aqui, ó Ele tem o cooler aqui na parte de baixo, né? Ele tem esse reator que não é grande E aqui a tomada, no caso aqui nós pegamos o modelo H7 só para tá fazendo os vídeos, tá? Mas aí nós temos também o H4, que o H4 ele permite você estar modificando aqui o soquete Para mudar o foco do farol, além dele ser lâmpada dupla, né? O H4, esse H7 é lâmpada mono, então ele vai acender os dois lados aqui Independente de farol alto ou baixo Pessoal, esse SuperLED, como já disse, ele tem o resfriamento a cooler, né? Ele é resistente a umidade, ele não é a prova da água, somente resistente a umidade Caso caia pingos de água, coisa assim Mas se você mergulhar ele na água, um exemplo, ou entrar água lá no farol Pode queimar o SuperLED Ele tem a iluminação em 360 graus A potência máxima dele é de 48 watts A vida útil dele é de 50 mil horas E a luminosidade, que no caso é a potência da luz É de 9 mil lumens, tá bom? Ele tem o efeito xenon de 6 mil K e os 9 mil lumens, né? Que vai te ajudar bastante aí na iluminação Vai ficar bem, bem zerada mesmo a iluminação, bacana Tá? Pessoal, por hoje é isso Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever abaixo aí nos comentários Que a gente vai respondendo pra vocês Curta o vídeo, se inscreva no canal Mande pro seu amigo lá que tem alguma dúvida Porque esse SuperLED é bacana e vai te atender muito bem Beleza? Então até o próximo vídeo Tchau, tchau